Não sou eu, é a medicina que tem avançado muito no tratamento e agora, agora, hoje, eu saio daqui e vou encontrar um colega muito querido, o professor Mário Reis Álvares da Silva, professor na URGS, é patologista de mão cheia, nome internacional, e hoje mesmo nós estamos trabalhando num estudo em tratamento de hepatite C. Então, não sou eu que tenho os resultados de tratamento, eu não quero puxar para mim, porque eles são, na realidade, do progresso da farmacologia relacionada à hepatite. Mas não há dúvida que dentro da gastroenterologia eu sempre trabalhei mais em fígado, sempre. Tanto que montei o programa de transplante de fígado do Hospital de Clínica, que agora é seguido por uma das minhas ex-colaboradoras, que é a professora Sandra Vieira, uma baiana que veio para ficar um fim de semana, um mês, e está aqui há 18 anos. E que é um amor de criatura e ela que continua o nosso programa no Clínicas. Agora, pouco a pouco, estou arrumando um programa de transplante que também vai ser na Santa Casa. Porque na Santa Casa nós temos todos os transplantes, não tem ainda de fígado de criança. Mas vai ter. Mas claro. Agora, como é que tu deixas esse filho, entre aspas, tu criaste esse centro de transplantes. Sim. E de repente tu tem que entregar para alguém. Como é que tu deixa esse filho, tranquila ou não? Ah. Fica fiscalizando. Não, não há nenhuma necessidade de fiscalizar. Eu deixo, como tu disseste, mas deixo absolutamente tranquila, porque ficou em mãos conhecidas, capacitadas. E eu ia dizer capacitada por mim, mas não é isso. A pessoa andou também sozinha. Não, continua em boas mãos. Sem dúvida. Andou sozinha. Tu sabes que eu falei quase tudo a teu respeito. Eu não falei uma coisa muito importante. Que tu fizeste teatro, que tu fizeste inclusive vestibular para o curso de artes dramáticas, que tentaste conciliar medicina e o curso de dramática. E outra coisa, que lá pelas tantas chegaste a conclusão que não sabias o que tu querias. É verdade. Largaste tudo e foste para Paris. Eu quero que tu me fale sobre isso no próximo segmento, tá certo? Sim, com muito prazer. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com a doutora Temis Reverbel da Silveira. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.tv.com.br Ou pelo nosso telefone 32 30 28 35 Doutora Temis, vestibular para curso de arte dramática junto com medicina e uma experiência no teatro universitário com Hamlet. Isso. Como é que foi isso, Temis? Falar em teatro, para mim, remete automaticamente a uma pessoa que tu também conheceste muito bem, que é Olga Reverbel. Olga Reverbel tornou-se professora de teatro aos 17 anos, tendo estudado na França nos anos 40. Ela foi casada durante cinco décadas com o jornalista e escritor Carlos Reverbel, autor de livros como O Gaúcho. Nos anos 80, em Porto Alegre, a professora montou sua própria oficina de teatro, que recebia alunos de diferentes idades. Autora de livros voltados ao ensino de teatro, como Jogos Teatrais na Escola, de 1996, Olga lecionou até o final da década de 90. Minha tia, casada com meu tio, Carlos Reverbel, irmã da minha mãe, Olga foi uma mulher definitiva na minha vida. E, na ocasião, nessa época do teatro, eu devo à Olga ter sido acordada para um outro mundo, que é o mundo do teatro. Isso porque ela se deu conta, e muito bem, que eu estava exageradamente numa fase social, muito society na época. E eu tinha acabado de ser glamour, a primeira glamour de Porto Alegre. Então, ela se deu conta que eu não podia enveredar só por esse caminho, que não deixa de ser agradável, mas que não leva muito longe. E, então, ela quis me mostrar que havia um outro mundo, e que esse outro mundo é um mundo intelectual, um mundo de arte, que não era, para mim, completamente estranho, porque música sempre foi uma coisa forte na minha vida, mas o teatro não era. Então, a Olga, graças a ela, eu entrei nesse mundo. Na ocasião, eu fui procurada pelo Silva Ferreira, não era o teatro da universidade, era o Silva Ferreira, que procurava alguém para fazer Ofélia, do Hamlet, que ele montou aqui em Porto Alegre, um desafio extraordinário para a época, década de 50, 1950. Então, o Hamlet... Tem alguma coisa. 56. É, alguma coisa. Sim, mas década de 50. Bom, aí, o Silva Ferreira procurava alguém para Ofélia, e a Olga me indicou. Bom, nessa peça, uma satisfação imensa, até hoje eu guardo, assim, memórias grandes dessa época, de pessoas muito queridas, um amigo nosso comum, Fernando Peixoto, Fernando Amaral dos Guimarães Peixoto, que trabalhava no Hamlet, era um dos coveiros e um dos amigos do Hamlet. O Wilson Fragoso, que já faleceu, era o Hamlet, e eu fui Ofélia. Inclusive, a minha mãe, de vez em quando, brigava comigo e disse, menina, continuas na cena da loucura da Ofélia. Mas eu adorei, adorei, foi uma coisa, assim, muito forte para mim, porque me mostrou um mundo novo. E, então, entusiasmada com aquilo, resolvi fazer vestibular para arte dramática. Fiz, passei, me lembro que na prova caiu uma dissertação para falar sobre as comédias de Shakespeare. Eu conhecia bem as tragédias, as comédias, mais ou menos. Mas deu certo, passei, me saí muito bem. E tinha uma prova específica, fizeste o quê? Pois é, sabe que eu não me lembro o que eu fiz esse dia, eu quis me lembrar e não consigo me lembrar. Eu me lembro que eu falei, que apresentei alguma coisa, mas não me lembro. Acho que foi Tennessee Williams, mas não tenho certeza. Iglesias Menedley. Bom, aí, mas eu não queria só teatro. Eu sempre quis fazer medicina, eu não sabia se era aquele momento. Então, fiz os dois, eu não sabia o que fazer, então fiz os dois. Passei nos dois, também muito graças à Olga, porque a Olga era uma excelente professora de português, e português era a tragédia no vestibular, eu passei muito bem, e aí passei e fiquei entre os dois. Então, ficou uma coisa meio louca, sabe? Porque de manhã eu era um, de tarde eu era outro. Até um dia eu me dei conta, não dá para continuar. Então, tem que parar e pensar. Aí, eu não era muito estudiosa, depois fiquei. Na época não era. Então, eu suspendi tudo. Na faculdade também, na faculdade de medicina, eu não estava muito satisfeita, porque naquela época nós não tínhamos o que os alunos têm hoje, que é atividade prática, já com paciente, desde o primeiro ano. Então, naquela época era muito teórico. Era física, química, e eu não gostava. Não gostei muito. Depois, até me apaixonei por química, mas foi depois. Então, eu resolvi parar, parei um ano, viajei... Mas muito chique, foste pensar em Paris. Chiquérrimo. E em Paris, tu, Neto, ficaste ligada a quê? Área cultural, área médica, ou nada? Ivete, tu estás me perguntando muita coisa. Então, para aí, deixa eu te dizer. Em Paris, eu não podia ficar sozinha, né? Então, completamente solta. Fui com uma prima e um marido, que voltaram logo, mas lá eu fiquei mais ou menos entregue para uma pessoa muito importante na minha vida, que foi Nadine. Nadine Carrantá. Ah! Que era uma francesa que tinha morado aqui muito tempo e que, então, mais ou menos, ficou meio de responsável por mim. Mas eu fiquei sozinha em Paris e frequentei, como todas as moças, a Aliança... Como é? A Sorbonne, naquele curso de civilização francesa. Na realidade, o que eu queria era estudar a Idade Média. Eu gosto muito da Idade Média, leio sobre a Idade Média. Então, estudei Música da Idade Média, estudei La Chanson de Roland, Literatura e Cinema. Então, eu ia ao cinema todos os dias, ao meio-dia. Tem um cineminha de arte ali no Cartier Latam, que eu tenho até hoje os tickets de sócio. e fiquei lá um ano, na realidade, um ano letivo. Foram dez meses. Mas, tu quer que eu continue? Eu quero. Minha fase parecida. Quero, não. Quero saber como é que tu voltaste encantada em medicina, fazendo tudo isso da área cultural. Pois é. Aí, tu vê, na vida, a gente tem que encontrar pessoas, né? E amigos. E eu fiz lá uma queridíssima amiga, a Gisela Ribeiro, que era... Ela trabalhava na Embaixada do Brasil e tinha um amigo, que era um médico de lá, chamado Adle, Nath Adle, que soube que tinha uma menina lá, que tinha estudado, estava estudando medicina no Brasil, e um dia, num jantar, perguntou se eu queria ir com ele a talostal. Bom, era tudo que eu queria. Aí, eu fui e lá me apaixonei. Porque ele me mostrou, então, e até o pessoal brinca comigo, que os meus primeiros pacientes foram na França. E foram mesmo. Os primeiros pacientes eu vi no Hostal Saint-Louis, que é um hospital de dermatologia. Isso me marcou muito. Fui muito bem aceita, como guria, assim, aluna. Então, eu frequentava ocasionalmente, assim, o Hostal, não fiz nenhum... Eu era aluna, terceiro ano de medicina aqui. Então, não tenho... Nesta época, eu não fiz nada formal. Depois, eu fui várias vezes, aí, fazendo estágios com papel passado, digamos. parte de transplante, eu vi grande parte em Paris, etc, etc. Mas aí, depois... Então, quando eu voltei de Paris, eu fiquei com aquela medicina na cabeça, eu tinha visto paciente, e tive a sorte de, na volta, entrar já direto na parte clínica, aqui. E encontrei professores maravilhosos. E ele, um deles, foi regra e compasso na minha vida. Professor Jorge Escobar Pereira Lima, que era professor de gastroenterologia. Ele é que te colocou na gastroenterologia, porque tu foste lá, conheceste um paciente na dermatologia. Isso. E aqui, de repente, tu entra na gastroenterologia. Aqui, a gente... Na realidade, eu cumpri todas as formalidades do curso com clínica. E dentro da clínica, eu fui especialmente feliz de encontrar o professor maravilhoso, o professor da Gastro, que formou toda uma geração, várias, de médicos. Então, é que eu te digo, é importante encontrar as pessoas. Então, o Jorge foi uma pessoa que me orientou. Eu fiz vários trabalhos, teses e coisas. A primeira que eu fiz, ainda estudante, eu era doutoranda, fiz o que na época se chamava tese de doutoramento. Foi já em icterícia de recém-nascido. Então, é isso aí. Tu, você acha importante encontrar pessoas? Se tu tivesse muita sorte nesse sentido? Muita. Porque anos, muitos e muitos anos depois, eu já tinha mestrado em gastroenterologia, professora na URGS há muito tempo, e já tinha desistido de ficar só na Faculdade Católica, estava só na URGS. Eu me dei conta que eu não entendia nada dessa coisa nova, maravilhosa, que estava surgindo, para mim surgindo, que era genética. Quando pesquisadores anunciaram o mapeamento do genoma humano em 2001, parecia que a ciência havia chegado ao ápice das pesquisas genéticas e que as respostas estariam todas ali. Com o tempo, constatou-se que decifrar o código genético do homem era apenas o início de um longo caminho de descobertas. Atualmente, conhecer em detalhes a estrutura dos genes é de extrema importância para a medicina quando se trata de diagnóstico. Para o futuro, os especialistas vislumbram a possibilidade de curas e prevenção de uma série de doenças que possam ser herdadas, ou seja, determinadas pelo nosso DNA. E aí é um aspecto que eu acho muito interessante. Aí eu fui procurar a pessoa que eu considero acima do bem e do mal, que é o professor Francisco Mauro Salzano, professor emérito aqui da nossa universidade, um nome absolutamente internacional que foi a outra pessoa na minha vida que me deu régua e compasso. O professor Salzano fui procurar e disse eu sou fulano de tala, assim, assim, gostaria de fazer, eu já tinha mestrado, gostaria de fazer doutorado com o senhor. E ele disse o que a senhora, o que a senhora sabe de genética? Eu digo, eu não sei nada, porque na minha época não havia genética no curso. Ele, então, vai fazer. E eu fiz. Depois de velha já. Fui, entrei no terceiro ano de medicina aqui na URCS, fiz disciplina de genética, terminei, sabe, todas aquelas coisas. Aí, no fim do ano, voltei.